Estelar, a gente consegue. Garotas 3 a 0. Garotas vencem. Uma bolada na cara! Bolada na cara? Eu não vi isso. E eu não vi nenhuma bola. Talvez vocês curtam o próximo golpe. Derrubada do trovão! É assim que se faz. E aí, qual é a boa, Titãs? Cheguei tarde?